E a forte chuva prejudicou o mutirão programado para limpar a capital de galhos e entulhos que ocorreria durante toda esta quinta-feira, com mais de 300 garis apenados e 80 caminhões. Muitas equipes trabalharam com o efetivo reduzido e algumas tiveram que fancar paradas. As equipes que atuam no Parque Harmonia viram o trabalho ser prejudicado pela chuva. O local tem sido utilizado provisoriamente como um depósito para os entulhos retirados de calçadas e parques da cidade, que ainda sofre os estragos do vendaval da última sexta-feira. Até o momento, já foram recolhidas mais de 2.300 toneladas de resíduos. A ideia é que nos próximos 15 dias nós tenhamos a condição de acabar com esse rescaldo de maior monta e então nós possamos iniciar os trabalhos de varrição e raspagem para que a cidade possa voltar a ter a limpeza que ela tinha antes desse evento climático que aconteceu. Todo o material colocado aqui deve ser transportado nos próximos dias para a estação de transbordo da capital, na Lomba do Pinheiro.